O status quo da ideologia, explicações e opiniões. Entender o status quo. Status quo, palavra do latim que significa estado atual. É a situação atual das coisas e pode ser usada de várias formas. O status quo está relacionado ao estado de fatos, situações e coisas independente do momento. O termo status quo geralmente é acompanhado de outras palavras como exemplo, manter, defender, mudar e várias outras. O status quo é a condição ou posição das coisas e nem sempre significa coisas ruins. Ele é um termo neutro que pode ter qualquer sentido, positivo ou negativo. Ideologia. Ideologia atual. Ideologia é um termo que possui diferentes significados contendo o sentido neutro, de conjunto de ideias, de pensamentos, de doutrinas ou de visões, de mundo, de um indivíduo ou de um grupo. Ideologia traz sempre a preocupação de que cada um vai pensar o que pode ser feito, para que os ideais de um se juntem ao do outro, para que não haja confusão. O status quo da ideologia. O status quo da ideologia era para estar bastante disperso, com tantas crenças e tantos tipos de grupos, que se juntam por curtir tipos diferentes, de música, passatempos, mas o status quo da ideologia de hoje é outra. Algo que chamamos de sistema. Está nos induzindo a esquecermos nossos ideais e nos induzir a achar que somos independentes e livres, mas estamos tão livres quanto um pássaro em sua gaiola. Nos dizem que fazer é até mesmo com nós vestir e falarmos usam a TV como nos induzir a nossa maneira de falar e viver. Usam a venda de produtos para satisfazer nossas necessidades e desejos, que parecem ser o que queremos, mas é algo que fomos induzidos a pensar. É as pessoas que trabalham por obrigação, ou seja, trabalham para sobreviver, mas o ideal seria que todos estudassem para poder trabalhar com aquilo que gostem. Música Música Música